O Ministério da Educação divulgou os cronogramas dos processos seletivos para o segundo semestre deste ano do Sistema de Seleção Unificada, Programa Universidade para Todos e Fundo de Financiamento Estudantil. Detalhes, assunto para você que está se preparando, está esperando o momento certo de utilizar a sua nota do Enem e conseguir finalmente ingressar no ensino superior. Preste atenção, preste atenção nas informações que Valéria Noronha vai trazer para a gente sobre esse assunto. Olá Valéria, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia Clebson. Nossa, nós vamos ter três oportunidades, SISU, FIES e ProUni. Para quem fez o último Enem, pode utilizar a sua nota de corte para entrar na sua graduação escolhida. E as inscrições começam a partir desse mês, viu Clebson? A gente vai colocar as informações aí na tela para quem está acompanhando saber quais são as datas que podem ser utilizadas aí para fazer a sua inscrição e utilizar essa nota de corte do último Enem. Vamos lá as informações. O primeiro a abrir vagas é o sistema de seleção unificada, SISU, no próximo dia 19, cujas inscrições seguem até o dia 22, com o resultado divulgado no dia 27 do mesmo mês. Depois é a vez do programa de seleção unificado, ProUni, com inscrições abertas no dia 27 e vão até o dia 30 daqui de junho. O resultado será divulgado em duas chamadas. A primeira será publicada no dia 4 de julho e a segunda no dia 24. Para fechar, tem a inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, o programa do governo federal, que tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para o financiamento dos cursos de ensino superior oferecidos pelas instituições privadas de ensino aderentes ao programa, tem o prazo de inscrição lá no dia 4 a 7 de julho e o resultado em chamada única vai ser divulgado no dia 11 de julho. São oportunidades que as pessoas que fizeram o Enem estavam procurando, estavam esperando. A gente sabe ali que o ProUni é dedicado às pessoas de baixa renda. Para quem não tem condição de pagar uma faculdade, existe o FIES. Então, são essas oportunidades para utilizar aquela nota do Enem de Corte para começar a sua graduação e se profissionalizar para se inserir no mercado de trabalho. Clebson, essas foram as informações. Tenha um ótimo dia. Eu volto com você.